Salve, salve minha tropinha, beleza mano? Hoje nós temos iPhones Olha o tanto de iPhones Olha o iPhone que é bonito Versus carros Só que hoje nós temos outros carros diferentes E galera, eu quero agradecer pelos 400 inscritos Vocês são fóreis batendo 400 inscritos E hoje nós temos um Mano, acho que deve ter um Um sem iPhone, se eu não me engano Olha como iPhone é bonito Aí, iPhone 5, rapaziada Olha o tanto de iPhone aqui, a Play Store De bom destruir com os carros, mano Então deixa o like e se inscreva E tamo junto e é nóis Vamos com o nosso amiguinho aqui Velocidade da bicicleta Passei longe Bora pegar esse carro, aquele laranjinho aqui Que bonito Velocidade do carrinho Nossa, derrubei dois iPhones Três, quatro Olha o telefone caindo Caraca, o telefone caindo ali Caraca, mano Derrubei um monte de iPhone já com esse carro Caraca Bora pegar nossa Lamborghini aqui Velocidade da Lamborghini Velocidade da Lamborghini Uhul Nossa, passebado Bora pegar esse carro da Fórmula 1 aqui Velocidade do carrinho de Fórmula 1 Uhul Caraca, eu não bati nos iPhone Vamos pegar esse carro de Fórmula 1 aqui Velocidade do carro de Fórmula 1 aqui Uhul Tá freula Cê é todo Eu cair Nossa, doido É resistente, hein, Fórmula 1 Vamos pegar o Batman imóvel Velocidade do Batman imóvel Velocidade do Batman imóvel O carro do Batman Uhul Nossa, olha aí Tu Uhul Caraca, deu bom bastante iPhone já Olha a bagulha de iPhone Tive uma boa ideia Bora pegar nosso rei do Marte Velocidade do Marte que isso mano já foi tá quebrando tudo em olha aqui a play store aqui ó que vai para pegar esse carro aqui preto aqui ó bom bonitão bom velocidade do carro preto derrubou um pouco os iphone bora pegar esse carro grandão aqui ó que bonitão e desligar para fora já tive uma boa ideia não vou pela âmplica velocidade do carro eu vou cair no iphone é brincadeira para pegar esse caminhão grandão tic toque explosivo bora velocidade do caminhão do tic toque nossa o iphone caindo caraca do iphone caindo caraca derrubei todos o carro de toque é bom para pegar o caminhão da netflix bom bom velocidade do caminhão da netflix nossa olha isso destruí alto de telefone que eu já derrubei eles são resistentes vamos a esse ônibus aqui grandão acho que é um não 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 é um ônibus não sei lá vixi ele tá bugado vamos dar vamos usar esse carro aqui amarelinho velocidade do carro amarelo nossa a destruição de telefone bora pegar esse carro amarelo aqui ó velocidade do carro amarelo no iphone nossa olha isso uh 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 os iphone cara esse fone é muito forte ρά vou foi um pacto e já sei que eu vou fazer e voçou tá soltar c4 agora explodir o site vč do alto o 5432 uno hay quem o rosa está ali destruindo o crowd um cara cada uma mistura bastante aí Nós destruímos todos os iPhones, galera. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Foi muito rápido a gente destruir os iPhones. Não durou nada. Olha o que a gente fez com os iPhones. Chega que ela achou o meu jogo. Se inscreva no canal. Beijo no coração. E é nóis.